Gabriel Monteiro acusado desse. Você sabe, os três motivos derram a pessoa. Mano. Pô, velho. Ed de maçonaria. Mano, esse meta é novo, não é não, velho? Propaganda de maçonaria, porque, mano, não tá fácil pra ninguém mesmo não, né, velho? Não, fala a verdade, mano. A maçonaria não era um bagulho meio underground, meio na moita, não é assim? Só o grupo seleto pode entrar. Porra, o que o cara tá fazendo? É de maçonaria, mano. Caralho, mano, caralho. O Brasil é muito escolher a maçã, mano. É de sense de maçonaria, é demais, mano. Bem-sucedidas, que se conhecem e participam de encontros para trocar experiências. Meu Deus do céu, velho. Olha o ponto que chegamos. Motorista! Que ponto é esse, cara? O tiozinho. Tiozinho todo desleixado. O terno do tiozinho, cabe os dois do tiozinho. As quadras da maçonaria, tudo torto lá, bandeira do Estado, bandeira do país, mano. Isso aqui é a loja maçônica? Porra, velho. Maçonaria não tem uma parada, né? Não tem uma parada, não tem? Maçonaria ser enrugida e tal, né? Mano, é de sense no YouTube, no Google, velho. O que é para ser maçonaria? Isso é ótimo para te trazer mais network. O segundo motivo é o crescimento. Nossa rede de contatos, os inúcios ajudam entre si para gerar crescimento nas mais importantes áreas da vida. Incluindo a área financeira. E o terceiro motivo, também importante, é o prestígio. Os membros da maçonaria, por participarem de uma sociedade... Será que ele vai meter o convite? Ele vai meter o convite? Será que vai meter o convite para mim? Você quer participar da maçonaria? ...tão seleta e benéfica, acabam tendo um prestígio acima da média. O que os ajuda a evoluir com mais facilidade na... Os quadros todo torto lá atrás, o tiozinho todo troncho, todo troncho. Meu Deus, o Brasil já morreu, só falta enterrar, mano. É de senso e de maçonaria é a mais. ...carreira, por exemplo, e sabe o que tudo isso tem a ver com você? Estamos abrindo novas oportunidades para quem quer se tornar um maçom. Ah! Processo seletivo para ser maçom. Ah! 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 Processo seletivo da maçonaria, velho. Caralho, mano. Caralho. Aí não, truto. Aí não, mano. Vai ter lista disso. Espera, porra. Eu vou ter que clicar nesse link. Porra, e se eu clicar nesse link, esse velho aí vai me perseguir até o inferno, mano? E quer se beneficiar com isso? É só tocar no botão da tela e fazer o cadastro na sessão máquina branca que nós vamos realizar. Muito velho. Mano, não é possível. Esses caras querem vender curso, mano. Eles querem vender curso, certeza, mano. Magulho não tá fácil pra ninguém. Os caras querem levantar o dinheiro aí, mano. Não é possível, mano. É de senso e de maçonaria. Não é possível. Ô, mano, eu vou clicar nesse botão, velho. É pro... Vestibular dos maçons. É isso mesmo, mano. Mano, pode ser... Porra, eu vou clicar nessa merda aqui, mano. Porra, eu vou clicar, mano. Vou clicar nessa... Vou clicar, mano. Porra, e aí? Clica ou não clica, velho? Mano, se eu clicar aqui nesse tiozinho, mano, quando eu abrir a geladeira lá de casa, o tiozinho vai aparecer aqui, mano. Vai aparecer lá na geladeira, mano. Porra, eu vou apertar, não. Mas, mano... Não, porra, tu tem que apertar, velho. Porra, tudo por você. Tudo pelo conteúdo, velho. Sessão magna... Mano, olha que bagulho sinistro, velho. É curso, velho. É curso. É curso. Ó lá. Terça-feira, 5 do 4, às 20 horas. É curso. Participa ao vivo com maçons em lojas de maçônia que descubra como conhecer o maçônia da sua região e receber um convite da ordem. É curso. Certei... Porra. Será que transmitir essa sessão aí? Fazer um react da sessão. Será que os caras vão ficar muito puta? Será que se fazer isso, mano? Fazer uma live da terça-feira, às 8 da noite, reagindo à aula maçônica. Os caras vão vir em batalha, velho. Os caras vão vir atrás de mim, mano. Vou mexer com esses caras não. Esses caras são meio sinistros, mano. Vou mexer com eles não, velho. Mas tá aí, tá aí, brasileirinho. Não tá fácil pra ninguém. É de sense e curso de maçônia. Mulher com os caras. Tchau, tchau.